Salve, salve meus caros batatas Eu não costumo jogar muito com os tiers mais baixos Tipo o tier 4, 5, até mesmo 6 eu não jogo muito Porque eu acho que é muito casa da mãe Joana, as partidas e tudo mais Eu prefiro jogar tier 8 pra cima Então é por isso que eu não trago muito conteúdo sobre esses tiers Mas como eu abri a caixa de missões, aquela de 1500 pontos recentemente ganhei o Julio Cesare Que é o tier 5 encoraçado premium italiano Eu resolvi botar o meu comandante do Roma nele, o Mario Galasso que já está com nível 12 E botar ele na água, fazer umas partidas, ver do que se trata E acabou sendo uma partida que eu acho que é bem interessante e instrutiva Pra quem joga nos tiers mais baixos Porque esse mapa aí, o estreito, ele cai muito nesses tiers mais baixos E eu vejo que muita gente não sabe muito bem o que fazer nesse mapa Bom, o que acontece aqui é o seguinte Você viu que a gente nasceu com 4 navios aqui de um lado e 3 do outro O que quer dizer que o time inimigo vai ter nascido com 4 navios ali do outro lado Onde o nosso time tem 3 E 3 aqui na nossa frente Então o que eu vou fazer de encoraçado aqui é o seguinte Eu vou virar minhas armas pra direita, não pra esquerda Porque se você virar pra esquerda, você vai acabar seguindo a linha vermelha ali E vai ficar muito fora de posição Então eu vou virar as armas pra direita, vou começar a virar meu navio pra esquerda E vou lutar aqui pelo objetivo da C Eles tem dois contra-torpedeiros que a gente viu no matchmaking Um deles é o russo lá, o Ochi sei lá das quantas Que eu não sei pronunciar o nome dessa porra, então foda-se muito Se for ele aqui desse lado, a gente não precisa se preocupar muito com ele Porque ele tem o alcance de torpedo extremamente curto E se for pra gente tomar torpedo dele, a gente vai saber com antecedência E é ele mesmo que tá aí, então a gente não tem que se preocupar muito com esquivar torpedo Em compensação tem o Konisberg ali Eu quero espancar ele o mais rápido que eu puder Pra já inibir a entrada dele nessa área E como vocês podem ver, o nosso Raimundo Monteco Colle ali Parece que tem um problema muito sério E lhe falta cérebro, porque ele viu o contra-torpedeiro ali atrás da pedra E mesmo assim ele avançou pra lá Vai entender o que passa na cabeça da batata Mas é o que a gente tem pra hoje E a gente não pode fazer nada a respeito disso Ele já tá morto em paciência Bom, o que acontece nesse mapa é o seguinte A gente quer garantir esse flanco o mais rápido possível Contestar essa área A gente tem uma superioridade em termos de número aqui Então a gente quer garantir essa área daqui E pegar a B o mais rápido possível Por algum milagre o nosso time ali do outro flanco Tá conseguindo manter a área pelo menos por algum tempo Mas mesmo assim a gente tá com pouquíssimo ponto Então a gente quer capturar aqui E capturar a B o mais rápido possível Enquanto a gente lida com esse flanco aqui Esse contra-torpedeiro tá longe demais pra me acertar Esse contra-torpedeiro aí ele é bem complicado Porque você pode ver que até a minha secundária Tem mais alcance que os torpedos dele Eu queria muito matar aquele conisberg ali Mas ele tá super angulado, tá complicado Então se ele não vacilar vai ser difícil matar ele Enquanto isso eu vou focar o A em cor Enquanto eu me dirijo pra B O nosso cruzador fez uma excelente jogada ali Em partir pra B e capturar ela O que deixa a gente um pouco mais tranquilo Pra segurar a C aqui por mais algum tempo Mas mesmo assim eu quero me manter próximo da B Por quê? Porque assim que a gente lidar com esse A em cor aqui Possivelmente com o contra-torpedeiro que tá aqui por perto Eu quero descer pra B pra defender ela Porque eu prevejo que o que vai acontecer É que aqueles dois que tão ali na A vão ser completamente estuprado E depois o pessoal vai descer em massa pra capturar B Como o nosso outro encuraçado entrou na C que eu tô vendo ali pelo minimapa Eu sei que ele vai conseguir segurar aquela área por mais algum tempo E o que acontece aqui é o seguinte Aquele contra-torpedeiro ainda tá sumido E é possível que ele volte pra capturar É possível que ele esteja dentro da área Mas o nosso encuraçado estando lá Pelo menos ele segura a área por mais um tempo E como eu tinha previsto ali antes O pessoal ali de cima foi completamente estuprado E agora é um momento muito importante Que eu vejo que o contra-torpedeiro tá ruxando pra cima do nosso encuraçado E eu não posso deixar o nosso encuraçado morrer ali Porque os pontos não tão nada bem E se esse nosso encuraçado sofrer muito dano ou morrer ali A gente vai perder essa área E além de perder a área, a gente vai perder muito ponto E vai ficar sozinho contra um time inteiro E aí é só sentar e chorar e não dá pra fazer nada Então o que tá acontecendo aqui? A gente garantiu esse flanco É só uma questão de matar esse Konisberg e ou o Agincourt também O Konisberg tá muito longe, tá angulando Vou desistir dele e vou botar meu DPM pra cima do Agincourt Porque a gente se livra dele logo E começa a lidar com o pessoal que vai descer da outra área Porque agora, se vocês verem bem, a diferença de pontos tá brutal A gente tá com 200 pontos de diferença Entretanto a gente tem duas áreas Esse Agincourt tá praticamente morto E a gente tá com dois navios contra cinco A situação não parece boa Mas ainda é possível Ainda é possível e mesmo que não seja, vamos lutar pelo dano E cara, o que acontece nesse tipo de partida É... É um alvo potencial pra mim A gente precisa matar mais alguém aqui pra encurtar um pouco mais esses pontos Caso a gente queira ganhar E eu vejo o Esmeralda ruxando retinho pra mim E aí eu grito Esmeralda! Esmeralda! E ele tá vindo aí Eu preparo um salvo Ligo a mira precisa E agora é uma questão de rezar pra ele morrer nessa paulada aí A gente encaixa uma cidadela E você deve tá pensando assim Ah, meu Freda, mas você é muito cagado Como é que você consegue dar uma cidadela no cruzador, angulado assim? Eu vou contar o meu segredo pra vocês Toda segunda-feira de manhã eu sacrifico um otaku fedido pros deuses do RNG E é assim que eles me recompensam Com uma cidadela ou outra de vez em quando Mas nessa partida aí Qual é a dica então pra vocês lidarem um pouco melhor com essas partidas de tier mais baixo Tipo 4, 5 Especialmente quando você tá de encuraçado Você vê aí que o controle de objetivo é extremamente importante Porque aqui eu já tinha feito os cálculos Eu vi que eles não iam mais conseguir matar nenhum de nós dois Porque eu protegi o nosso outro encuraçado A gente tá de vida cheia, eles não vão ter DPM pra isso E os pontos somando ali a gente vai ganhar por um pouquinho, mas vai ganhar Então, primeira dica Lute sempre pelo objetivo Segunda dica Se posicione de forma segura, por assim dizer Se posicione em algum lugar e fique atento no minimapa Pra você não acabar sendo ruchado por um contra-torpedeiro Ou mesmo por um cruzador louco que tem torpedo Se posicione de forma safe, se possível perto do seu time Terceira dica Tenha paciência Espere o momento em que os adversários vão cometer algum erro E eles vão cometer algum erro E aí você vai lá e capitaliza em cima do erro do adversário Evita o foco Joga safe E pau em quem der mole Cara, essas são as melhores dicas que eu posso dar pra vocês Luta pelo objetivo Joga safe e com paciência E capitaliza em cima de quem cagar Espera o cara avançar e bate no trouxão que tá avançando sozinho E você vê aí, a gente fez 76k de dano O nosso contra-torpedeiro ali do outro lado conseguiu fazer 44k de dano O resto do nosso time não fez absolutamente porra nenhuma Esse Koenig ficou vivo a partida inteira e fez 13k de dano Eu não sei como isso é possível Mas aparentemente no tier 5 tudo é possível E como vocês podem ver, nossa participação aqui na batalha foi crucial pra vitória Eu daria os parabéns só pelo Esmeralda Por ter tido a ideia de lá lutar pelo objetivo Que foi bastante importante pra gente conseguir vencer E é isso aí meus caras Espero que tenham gostado do vídeo aí E até uma próxima Abraço 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 Abraço